Ó, ó, firmeza, hein? Shhh, chamou, chamou agora, olha lá Ah, ah E aí? Demoração, lá na mão do ritmista Do DJ Do bandeiro do repentista Pra onde for, meu amor Não saber que ali vai o maloqueiro Apaixonado por você Aí? De nego velho, filosofia Palavra boa, é poesia A calma, a corda é alegria E dá-lhe palma, a minha alma Ainda é escrava na boemia Onde o sofrer vira canto Reclusa ave Perdoa, amor Perdoa E joga a chave Eu quase me perdi Quase Enquanto você briga Minha mente tá no tempo Tá nas frases Vou provar que sou capaz Música é luz Que vem Faz É a gira pra todos orixás Pra dividir com todos Igualzinho o sol Faz Caridade Amor Aruanda Sem vacilo Cobiça Ou demanda Maldade Camba Pois não é toda palavra Que se encaixa no bom samba Meu coração Tá na mão Do ritmista Tá na mão do ritmista Do DJ Tá lá Do DJ Do DJ Do pandeiro do repentismo Pra onde for Meu amor Não saber Que ali vai o maloqueiro Apaixonado por você Então canta aqui Beco A logra boa Ah É poesia Essa é verdade E lor e palma Minha alma É escrava da golevia Perdoa amor Perdoa E joga a chave Oh querida Enquanto você briga Minha mente Tá no tempo Tá nas frases Música É luz Ninguém faz É pra dividir com todos Igualzinho O som faz Sem vacilo Sem cobiça Sem demanda Pois não é toda palavra Que se encaixa no bom samba Tá bonito isso hein Meu coração Tá na mão Do ritmista Aquele jeito Do DJ Do DJ Do bandeiro do repentista De onde for Meu amor Eles vão saber Que ali vai o maloqueiro Apaixonado por você É Satisfação total Certo Quinteto em branco e preto Bitnik Ken Salam Felipe Ibação Emicida Chegando aqui ó Na disciplina Sapatinho 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 Certo Licença pra chegar Obrigado samba Obrigado rap A rua é nóis Hahahaha